Com vocês, Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia, está começando mais uma edição do Programa Saber Viver. E eu tenho uma grande novidade que vai deixar vocês boquiabertos. Mas antes da novidade, receberei a Design de Ambientes, Ana Carolina Halabi, que vai nos contar sobre como formar espaços agradáveis e também dicas de comportamento. Além dos nossos colunistas e grandes reportagens. Não saia daí, porque o Programa Saber Viver está apenas começando. Ao meu lado, Ana Carolina Halabi, formada em Design de Interior e uma grande consultora em várias situações. Mas nós vamos te contar isso daqui a pouquinho com uma grande surpresa. Ana, bom dia. Bom dia, Melissa. Começa contando pra gente um pouquinho sobre você. É prazer, todo mundo. Meu nome é Ana Carolina Halabi, eu sou formada em Design de Interiores. E pra mim tudo é moda, tudo é arte. Eu fui criada numa família onde o lúdico sempre foi a coisa mais importante. Porque as pessoas na minha família acreditam que o mais importante é a simplicidade. Não é o ter, é o ser. E tudo isso começou, então, através desse ensinamento da sua família a te transformar nessa grande pessoa hoje. A querer ajudar, a querer fazer tudo de uma forma simples e com muito glamour, Ana. Com certeza. Eu acho que a base das pessoas é a família. É de onde a gente... É o DNA da gente. É de onde a gente sai. Aí a sua história, então, começou assim... Eu fiquei sabendo, através da nossa produção, que você começou esse gosto pela beleza, que engloba tudo, a nível, assim, de dicas que suas primas te pediam. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Exatamente, minha Lissa. As pessoas sempre me pedem dicas. Ai, como é que eu vou numa festa? Eu vou encontrar com a minha sogra? Como eu devo me portar nesse lugar? Quais são os procedimentos? Isso ocorreu desde sempre. Eu sempre dou de... As pessoas me ligam pedindo ajuda. Ana, me dá ajuda. Eu vou no casamento, como é que eu devo me portar? Eu vou no batizado, qual roupa eu devo usar? Isso acontece em todas as áreas. E de comportamento, as pessoas te pediam ajuda pra uma maquiagem. Até Ana, eu vou ali encontrar um namorado. Meu primeiro encontro sempre foi assim, Ana. Você sempre foi o ponto de apoio. Com certeza. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E as pessoas, por saberem disso, me ligam e me pedem todas as dicas. Eu olho pro armário da pessoa, olho a personalidade dela e a partir daí eu monto o look, eu monto o que ela precisa pra que ela ora. Então a gente pode dizer que você é aquela consultora fiel, que vai desde a moda, desde o conselho de como se portar, de como ficar ali com aquela beleza toda, mas com uma simplicidade que isso não pode ser perdida, né Ana? Verdade. Eu acho que o mais importante é você ser você mesmo, não sair da sua essência. E o que seria essa essência pra você, Ana? Essência é você seguir a sua base. É você usar da moda, de todos os recursos que a gente tem hoje, mas não saindo do que é mais importante, que é você. São suas características. Sim. Lógico que existem padrões, alguns padrões são exigidos, são impostos, mas você acha que realmente isso precisa ser seguido ao pé da letra? Depende muito da ocasião. Em determinadas situações a gente tem que seguir o dress code de cada formalidade, mas o mais importante pra mim é você fazer isso tudo, sem perder o seu eu, as suas qualidades, o seu diferencial. Mas infelizmente, em certos momentos, nós até nos colocamos em certas situações que devemos cumprir um padrão, né Ana? E aí como que a gente se porta, então, nesse caso? Primeiro é você saber o que fica bem pra você, o que dá certo no seu corpo, se respeitando, e depois pensando assim, qual a formalidade? É um jantar? É casual? É um encontro com um namorado? E a partir daí você vai pensar como se vestir mais adequadamente. Porque a imagem pessoal, ela influencia muito, é o nosso cartão de visita, aquela primeira impressão, não é isso? É, eu acredito que a nossa maior propaganda, sim, somos nós mesmos. Eu acho que a gente tem que estar, sim, adequado em todas as situações, até por educação. Quando você fala em educação, a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem essa educação de berço, e não sabe como se comportar, não só com um encontro, mas até mesmo em uma mesa, em um jantar, não se comportar se vestindo, como você disse, quais seriam essas suas dicas, então? Olha, minhas dicas são as seguintes, chegou num lugar e não se sentiu à vontade, se sentiu incomodado, não é o seu lugar de, de, seu ambiente. Primeiro, você vai, as pessoas vão começar a comer, olha pras outras pessoas, não tem problema você perguntar, olha, não sei usar esse talher, como é que eu uso? Mesma coisa nas vestimentas, cada ocasião pede uma vestimenta, por exemplo, o casamento na praia, você não vai usar um salto alto na praia, ou não vai usar um vestido todo, cheio de pedraria na praia, você tem que, eu acho que a gente tem que perder o medo de perguntar. Eu acho que isso que as pessoas ficam com medo, Ana, de não saber, de perguntar, é o que você disse, as pessoas hoje têm muito medo de eu te ligar e falar, Ana, com que roupa que eu vou pro seu casamento? Isso, as pessoas têm esse receio. E qual que seria a sua dica, então? Verificar, dar uma olhada em algumas outras pessoas, hoje a internet tá tão disposta pra tudo, né, Ana? Mas eu acho que, no caso, se fosse o seu casamento e eu fosse sua convidada, eu pegaria o telefone e ligaria pra você, Melissa, eu como madrinha de casamento, me vestisse, como que vai ser a festa? Eu acho que a gente tem que perder esse medo de perguntar mesmo. Isso não é uma falta de etiqueta, então? Não, eu acho que é até legal, é um carinho com a outra pessoa. A festa é dela, por que não mostrar pra ela que você tá se sentindo feliz de ser convidada? Você tá preocupada até mesmo de não ficar destoada, né, Ana? É, eu acho que é um carinho, sim. Eu acho que isso serve pra vida inteira. Você vai ser convidada pra ir pra casa de alguém, você tem um evento, por que não pegar o telefone e mostrar pra pessoa? Eu vou interromper nosso bate-papo só um minutinho, gostaria de te convidar a assistir a coluna do Zanoni Júnior na Palma da Lei. Bom dia, Zanoni! Bom dia, Melissa! Alô, amigos! Nós estamos aqui hoje mais uma vez com a nossa coluna na Palma da Lei. E hoje, como eu havia prometido e missão dada é missão cumprida, eu trago um criminalista conhecido, notório em território nacional e especializado em crimes dolosos contra a vida, principalmente, notadamente, o dolo eventual, o crime de homicídio ocorrido no trânsito. Doutor Fernando Magalhães. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Doutor Fernando, essa questão da pessoa beber e dirigir, e se envolver em acidentes, isso sempre culmina em crime doloso contra a vida? Isso sempre terminará no tribunal do júri ou não? Bom dia, Zanoni! Não. Inclusive, em 2017, tivemos uma alteração muito importante na legislação, afeta aos crimes de trânsito, que trouxe uma clareza, em especial para o pessoal do Ministério Público. É interessante dar uma lidinha nos artigos 302 e seguintes do nosso CTD. Ficou muito mais evidente a questão dos crimes cometidos na condução de veículos automotores, aqueles que lá no nosso código, no artigo 74, dizem que não são dolosos, que não se tem a intenção da morte. Bebeu, envolveu-se em acidente e, infelizmente, culminou com a morte ou alguém ficou machucado, não significa que você saiu de casa com a predisposição, com a vontade, com aquela sua volição de ceifar a vida do próximo, de lesionar o próximo fatalmente ou não. Então, não. Saiu de casa, bebeu, dirigiu, não significa que você terminará no júri. Para que o telespectador entenda, CTB significa... Código de Transbrasileiro, me desculpe. Tá. No próximo programa, nós voltamos mais uma vez com ele, Fernando Magalhães. Muito obrigada, Zanoni. O Ana, a coluna Zanoni, realmente, na Palma da Lei, traz muitas dicas para a gente, não é mesmo? Com certeza, gostei muito. Eu vou para o intervalo rapidinho e daqui a pouco eu volto a conversar com a Ana Halabi. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Essa é a Carlota Flussais, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Flussais, nós decidimos rompê-la. Venha você para a Carlota Flussais. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100. Funcionários Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as redes da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar. Vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança. E como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São seis semanas comigo, na plataforma online da XD Bolsa. Faça sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Eu continuo a conversar com a Ana Halab. Gente, lembra no primeiro momento que eu falei que iríamos ter uma surpresa aqui no programa Saber Viver? A Ana vai participar conosco como colunista com o quadro chamado Firulas da Ana. Primeiro, Ana, parabéns pelo nome. Achei super criativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal lá de casa o que seria esse quadro seu. Obrigada, Melissa. Firulas da Ana. Firulas, para mim, é tudo que é delicadeza. Sabe? É sem frescura. É com frescura. É com firula. É sem firula. Firulas são o bem receber, o carinho. É aquelas coisas que hoje, no dia a dia, a gente está perdendo. É a sensibilidade. Eu acho isso mesmo, Ana. Nós estamos perdendo essas firulas. Por exemplo, um abraço. Um abraço é uma firula? Com certeza. Um abraço é uma firula. É um carinho. É aquela coisa de ser bem recebida. Eu gosto de você. Agora eu vou te perguntar. Eu tenho certeza, Ana. Uma firula que já está esquecida há muitos anos. A delicadeza do homem abrir uma porta do carro para a mulher. Isso é uma firula? É uma grande firula. E que mulher que não gosta desse comportamento? Com certeza. Ser bem tratada, com muito carinho. Então, você vai nos mostrar essas firulas em todos os sentidos? Com certeza. Agora, Ana, é uma firula servir um cafezinho com pão de queijo? Nossa, não existe firula mais gostosa que essa. Os mineiros têm esse hábito. Você vai em qualquer lugar, numa casa simples, e você é extremamente bem recebido. Ana, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Mas antes, assista comigo a coluna da Ingrid Vilela. Bom dia, Ingrid. Bom dia. Como eu havia prometido, hoje eu vou começar a falar sobre os perfis de liderança. E o primeiro será sobre o líder executivo. Começando pelos seus pontos fortes, o líder executivo é mais dinâmico, com mais facilidade para comandar pessoas, demonstra autoconfiança, posicionamento firme, e se tiver que mudar algo, eles estão dispostos e suas tomadas de decisões são geralmente mais rápidas. Por isso, tende a correr mais riscos, pois podem desaperceber de alguns detalhes. O que vemos com muita frequência é a determinação e o foco nos objetivos. E quanto à entrega de resultados, eles geralmente exigem com máxima urgência. Geralmente também são exigentes, principalmente no que diz respeito às soluções de problemas e desafios. E quanto às situações sobre pressão, não é nenhum problema para o estilo executivo. E o que eles gostam mesmo é de inovação. Por isso, são intitulados como visionários. Assim como todos os outros estilos de liderança, o líder executivo precisa desenvolver melhor certos tipos de comportamento. Como, por exemplo, a sua forma mais enérgica ou até mesmo autoritária, podem agir com agressividade na busca dos objetivos da equipe e serem fechados a opiniões alheias, podendo passar até mesmo a imagem de um líder individualista que não pensa no grupo. E por terem um ritmo muito acelerado, podem agir com impaciência, impulsividade e nervosismo com pessoas mais lentas. Lembre-se que todos os estilos de liderança têm seus pontos positivos e os pontos que devem ser melhorados. E por isso, é de extrema importância que você esteja ligadinho no próximo sábado para saber mais detalhes dos outros três estilos de liderança. E o próximo da lista é o líder motivador. Até lá! Muito obrigada, Ingrid. Oana, a Ingrid é uma colunista que encanta a gente, não é mesmo? Verdade, ela é o máximo. Agora você de casa, fique com o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandai, número 100. Funcionários Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as redes da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar. Vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança. E como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São seis semanas comigo, na plataforma online da X de Bolsa. Faça sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E eu continuo aqui a conversar com a Ana Halabi. Gente, vocês podem esperar muito dessa colunista. Porque, Ana, firulas realmente tem assunto para dar e vender, não é mesmo? Verdade, Melissa. Eu quero ajudar todo mundo a resolver as firulas da melhor maneira possível. E aí, as dicas então serão de como montar uma mala. Se você quer viajar, a Ana pode fazer o roteiro, né Ana? Com certeza. Vamos resolver a sua mala, a sua vida, a sua casa. Trazendo com muito firulo o que nós já perdemos, não é mesmo? Exatamente, Melissa. Eu quero que as pessoas esperem que eu fale muito de viagem, de comportamento, de etiqueta, de moda. Tudo que vocês quiserem saber, perguntem. E de uma forma muito criativa, pelo visto. Estilo Ana. E esse estilo Ana aí, ele é simples e chique, pelo visto. A sofisticação, para mim, é o simples. O nosso telespectador pode mandar perguntas para você, tirar todas as dúvidas. Como que a gente localiza você? Conta aí para a gente. Melissa, pelo Instagram. Então, os firulas da Ana começam na próxima semana. Você aí de casa, se tiver alguma dúvida de como se comportar, como arrumar a sua casa, arrumar uma mala, ou até ter dicas para viagem, para encontrar a sogra e o primeiro namorado, né Ana? Essas são ótimas. Pode entrar em contato com a Ana, o Instagram dela está passando aí para vocês. E aqui no programa também, nosso canal do YouTube e o WhatsApp serão também os links que vocês poderão consultar e saber de tudo do novo quadro Firulas da Ana, né Ana? Isso, Melissa. Eu estou super empolgada, Ana. Estou doida para saber essas dicas. Porque, olha, às vezes nós nos colocamos em situações complicadas, viu? Eu acho que eu vou adorar responder as perguntas de todo mundo. Agora, Ana, eu vou adorar saber todas essas dicas. Existem algumas gafas também aí realizadas, não é mesmo? É, até na realeza essas gafas acontecem. Então, vamos relaxar e escutar minhas dicas. Uma gafas famosa que virou meme na internet, Melissa, foi a gafa da realeza. Servir o bife de boi para um vegetariano. E aí, quando a gente comete essas gafas, quais são as dicas então, Ana? Vai relaxar. Porque o importante, como você disse, é receber, não é mesmo? Bem receber. Porque quando a gente recebe bem, eu tenho certeza que a gente dá um pouquinho dessas gafas, mas o nosso convidado nem fica tão chateado assim, né Ana? Verdade. Se você aí de casa perdeu algo deste programa, acompanhe pelo nosso canal do YouTube. Vou adorar responder o seu WhatsApp. Gente, eu estou aqui já empolgada e cheia de curiosidades para perguntar para a Ana nos próximos programas Saber Viver. Nós vamos ficando por aqui e você acompanhe agora a coluna do Icaro Ambrósio. Até sábado que vem. Tchau. Tchau. Bom dia, Melissa. Melissa, quero primeiro dar saudações à Ana Carolina. Seja bem-vinda ao Saber Viver, Ana. Eu tenho certeza que você tem muito para contar e vem muito conteúdo bom aí para nossos telespectadores, não é mesmo? E por falar em conteúdo bom, hoje eu vou bater um papo com uma dentista que vai falar muito sobre tecnologia e inovação na odontologia. Bárbara, bom dia. Bom dia. Eu sou a doutora Bárbara, eu sou aqui da Clínica Confianza. Que bom que vocês vieram aqui conhecer a gente. Vocês vão adorar a clínica. Fiquem à vontade. Eu vou te apresentar todos os tratamentos que a gente tem. Pois é, gente. Eu já fiquei sabendo que aqui na Clínica Confianza, todo procedimento é individual, personalizado e ainda com toda a tecnologia que o mercado oferece. Me conta primeiro, quando a pessoa chega aqui, o que é que vocês oferecem para ele? Então, aqui na Clínica Confianza, a gente oferece para o paciente o melhor que a gente tem no mercado da odontologia, de tecnologia, de tratamentos todos avançados, a gente tem tudo. Quando o paciente chega aqui na clínica, ele já chega com atenção total a ele, a gente já identifica ele diretamente na recepção, a gente faz o cadastro dele com tudo gerado no sistema e aí a gente depois ele vai passar por uma avaliação diretamente com o dentista e aí nessa avaliação a gente vai, o dentista vai mostrar todos os tratamentos que ele precisa ser realizado. E aí a gente tem a câmera introral, que é um diferencial da nossa clínica, porque a câmera introral a gente consegue ver com maior segurança o que a gente precisa fazer. Então, lá na avaliação o paciente consegue ter certeza do que o dentista está oferecendo para ele, tá bom? E aí depois da avaliação ele passa pelo financeiro e aí depois ele é marcado diretamente com os especialistas que a gente tem aqui na clínica e os especialistas vão tratar ele da melhor forma, vão explicar todo o tratamento que ele vai ser realizado, cada processo, tudo certinho. E agora me conta uma coisa aqui, vocês têm realmente muita coisa para oferecer para o cliente, né? Aliás, paciente, né? O que você tem assim de diferente, além desse primeiro protocolo, que é tão realmente individual e uma coisa bacana de se ver? O que você tem de diferente aqui? Então, o maior questionamento dos pacientes hoje é a dor da anestesia. Eu, por exemplo, sou um desse. Então, hoje a gente tem um diferencial aqui na clínica, que é um aparelhinho que chama Morpheus e esse aparelho é um computador que dá anestesia. Então, não é mais o dentista hoje que a gente vai usar uma agulha convencional, um suporte convencional, não. A gente vai usar um computador para anestesiar o paciente. Isso dá maior segurança, maior conforto para o paciente. Então, a dor de anestesia, tchauzinho, gente. Podemos esquecer isso aí. Qualquer procedimento sem dor, é isso que você está me falando? Exatamente. Porque todos os pacientes que forem anestesiados aqui na clínica, a gente vai usar o Morpheus e esse aparelho é um computador mesmo programado para anestesiar ele. Então, a dor vai ser realmente reduzida e ele vai ter maior conforto no momento do tratamento. Não tem nem agulha, é isso mesmo? Não, não. Deixa eu explicar. Tem agulha, sim. Só que a agulha é bem mais fina, ela é bem menor para não incomodar realmente o paciente. Nossa, gente, bacana demais esse negócio aqui. Eu tenho um pouquinho de medo de dentista. Eu acho que depois dessa introdução aqui da Bárbara, eu até estou confiante aqui, viu? Mas agora me conta, além desse tratamento inovador também, vocês são especialistas em próteses, é isso mesmo? Sim, sim. A gente é especialista em próteses e aí a gente tem um diferencial aqui na clínica também, que é a prótese sobre implante, que muitos pacientes desejam essa prótese sobre implante porque vai trazer maior conforto em questão de alimentação, em questão social mesmo para o paciente, no momento que estiver conversando. É uma prótese totalmente fixa sobre implantes, então ele não tem mais aquele desconforto, né? De ter que remover a prótese, alguma coisa assim em casa. Então, a gente consegue trazer essa maior segurança em momento de alimentação e uma qualidade de vida melhor mesmo para o paciente, entendeu? Então, aqui na clínica, a gente trabalha com esse tipo de prótese aqui. Esse tipo de prótese, como vocês podem ver, ela é totalmente fixada nos implantes, né? Implantes são pinos de titânio que a gente coloca lá no osso do paciente e aí essa prótese é totalmente fixada nesses implantes e aí ela é totalmente livre de céu da boca, de totalmente livre para o paciente conseguir sentir o gosto dos alimentos, tudo certinho, entendeu? Dá para mastigar sem problema nenhum, então. E bacana também saber que o paciente pode sentir o sabor dos alimentos, né? Acho que isso é o mais interessante. Sim, sim, com certeza. Porque muitos pacientes, né, eles realmente falam Bárbara, tem tantos anos que eu não sinto gosto de um alimento, tem tantos anos que eu não tenho conforto de sair de casa, ir para uma festa, jantar com a minha família e tudo. Então, essa prótese é capaz de devolver isso para o paciente. Porque como ela é totalmente fixa, o paciente pode mastigar qualquer coisa, pode mastigar carne, pode mastigar tudo, claro, com toda a segurança possível, para a gente poder devolver isso para o paciente, né? Questão de qualidade mesmo de vida para ele. Gente, a clínica é tão segura, que quando eu entrei aqui, a gerência já foi falando de cara, olha, veste esse, como que chama isso aqui? Protetor de calçados. Então, me mandaram vestir esse protetor de calçados aqui, que é para que eu pudesse, né, trafegar aqui dentro com total segurança e 100% aí enquadrado nos padrões da vigilância sanitária. Bárbara, eu estou curiosa para ver você atendendo. A gente pode fazer uma simulação de você atendendo? Claro, vamos lá agora. Eu vou apresentar a vocês a paciente que está aí comigo, aí é bom que vocês acompanhem a avaliação dela. Momento da simulação aqui de um atendimento. A paciente falsa é a Juliana Andrade. E, Juliana, vou atrapalhar aqui só um minutinho, você está com medo, Juliana? Não, não, bem tranquilo. Até porque a Juliana já é uma cliente aqui da clínica, topou fazer essa brincadeirinha aqui, só para vocês verem como é o atendimento inicial na confiança. Então, aqui na Juliana, a gente avalia todos os dentes primeiramente dela, né? E aí a gente mostra para ela na câmera introral como que vai ser o tratamento dela que vai precisar ser realizado. Então, essa daqui é a nossa câmera introral, como eu já tinha falado com vocês. E aí eu vou mostrar para a Ju lá na televisão para ver como que ela vai começar o tratamento dela, de onde que ela precisa começar, ok? Então, como o Ju já é nossa paciente, né? Ela já vem aqui sempre, então ela está super bem cuidada. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer inicialmente, tá, Ju? É só a limpeza mesmo. E aí a gente vai partir diretamente para a limpeza. E depois fazer algum tratamento estético, né, Ju? Que a gente vai partir para o cloreamento após a limpeza. E depois de mostrar aqui como foi o procedimento na Juliana, eu vou me despedindo e vejo vocês semana que vem. Tudo bem? Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho